Oi, eu sou o Vitor Teixeira, meu filme é O Flag, eu fui editor do filme, acabo dizendo que fui diretor, mas eu gosto mais de dizer que eu fui editor, porque o filme é uma videocolagem, assim, e o processo acabou passando, é um filme, eu passei na Mostra Cinema em Curso, é um filme de disciplina, então o filme acabou passando por esse viés, a gente tinha que criar um conteúdo que dissesse sobre a intermitência da imagem, sobre essa inerência do processo da edição. E aí, como resultado dessa atividade, surgiram filmes muito violentos, com cortes muito rápidos e um pouco cansativos, então eu falei, cara, eu quero fazer algo que seja mais gentil, algo que tenha alguma coisa mais diretamente a ver comigo. E aí surgiu a ideia de selecionar esses filmes LGBT a partir das cores deles. Cara, é uma coisa que tem melhorado muito, né, porque o filme, eu realizei ele o ano passado, e eu já sinto que, esse ano eu já sinto que está faltando coisa, está faltando uma mulher fantástica, que saiu no ano passado, assim, tem sido uma coisa muito positiva, né, e tem aumentado cada vez mais, e eu acho que isso traz influências muito boas para as pessoas que não são cineastas, assim. No final do filme, eu o dedico a todos os cineastas que fizeram possíveis a vida de contatos desconhecidos, porque é isso, sabe, eu sou no interior da Bahia, de uma cidadinha super pequena, então o único jeito que eu tinha de viver uma vida que era muito longe de mim era através da projeção. Então esses filmes eram uma projeção de uma vida que eu não estava vivendo ainda, então sem eles eu teria ficado no escuro por muito tempo, e eles me trouxeram luz por esse viés. Uma coisa que me deu muita esperança, eu acho que foi passar aqui no festival com um filme que eu nunca imaginei que eu ia passar aqui, porque é um filme que eu fiz sem dinheiro nenhum, para uma matéria, era uma coisa que eu tinha que fazer, e eu quis, tá, então vou fazer uma parada que eu goste, uma parada que eventualmente fique no meu computador e eu veja de vez em quando. E aí eu mandei para alguns festivais e passar aqui, foi muito um respiro de que, tipo, faculdade de cinema é difícil, fazer cinema no Brasil é difícil, mas não necessariamente você vai precisar de um orçamento para fazer o seu filme, de uma equipe para fazer o seu filme. É estranho na hora de inscrever em festival, porque eu tenho que colocar, às vezes tem, tipo, roteirista obrigatório, produtor obrigatório, eu tenho que colocar meu nome em tudo, porque eu fiz o filme, assim, sozinho, em uma semana, duas. Então, é o meu respiro, eu acho que eu queria deixar isso para todo mundo que, tipo, começa, faz, hoje em dia tem filme de celular, filme de imagem de arquivo, começa, e mesmo sem orçamento, mesmo sem equipe, vai lá e faz, porque eventualmente dá em alguma coisa, e eu estou bem feliz com ele.